Olá, eu sou Nara Almeida. Eu sou Bruno Fonseca. E começa agora mais um resumo semanal do seu Jornal Panorama. Missa em louvor a Deus por Virgínia. Após o incêndio na prefeitura de Virgínia, uma missa em ação de graças foi realizada na última sexta-feira, na sede provisória da Prefeitura Municipal. Celebrada pelo padre Robson, a missa contou com a presença do prefeito Cadu do João Bosco, do vice-prefeito Bruno do Açougue, da primeira-dama Magdala Magalhães, de secretários e funcionários da Prefeitura Municipal, além de moradores de toda a cidade. No final, o prefeito recebeu o abraço dos presentes à celebração numa demonstração de confiança e estímulo para que ele e todos os servidores da Prefeitura continuem desempenhando suas funções com a dedicação de sempre. Acontece a 12ª edição do Dual Jazz Festival em Tiradentes. Entre os dias 1º a 4º de agosto, a 12ª edição do Dual Jazz em Tiradentes, a cidade foi o palco de uma ampla programação e de encontros musicais nacionais e internacionais. O evento contou com o apoio de restaurantes, bares, pousadas, teatro e museu, que também foram palco para grandes talentos. Parte das atrações foram realizadas na Praça Central, que acolheu moradores e turistas, com uma estrutura completa de barracas de comidas e bebidas, onde puderam degustar deliciosos pratos e curtir uma bela paisagem natural da cidade, ao som de excelentes cantores e bandas. Devido ao sucesso da programação, o município e os organizadores já se preparam para a 13ª edição. A paróquia de Santa Ana em Santana do Capivari começa ações que visam melhorar a igreja. A paróquia Santa Ana em Santana do Capivari deu início às ações que visam os restauros de imagens sacras do altar e de uma parte da igreja. Padre Guilherme, responsável pela paróquia, contou um pouco sobre as atividades da igreja, que neste ano comemora 180 anos de elevação canônica. Neste ano de 2019, a nossa paróquia Santa Ana comemora os seus 180 anos de elevação canônica, uma fundação realizada no dia 3 de abril de 1839. Mas a paróquia, mais antiga do que isso, começa a sua edificação com a comunidade cristã em 1733, o ano da chegada da imagem de Santa Ana a este distrito, a este lugar, e já com o início da construção da capela, da primeira capela, que foi ampliada, transformando-se na matriz de Santa Ana. Então, durante este ano, nos 180 anos, nós procuramos aqui na paróquia recontar um pouco da história, especialmente para trazer à memória, ao coração, um pouco da caminhada de evangelização ao longo destes quase 300 anos aqui em Santana do Capivari. Olaria realiza o oitavo torneio leiteiro municipal. Nos dias 31 de julho a 4 de agosto, foi realizado o oitavo torneio leiteiro na cidade de Olaria. O evento, que não acontecia há dois anos, devido à necessidade de obras de reestruturação no Parque de Exposições, teve grande presença de público e foi marcado por uma vasta programação. Durante os cinco dias, o público curtiu o show de Carreiro Capataz, Tigres do Forró, entre outros. O torneio teve venda de comidas e bebidas, parque de diversão, encontro de violeiros, esgota, ordenhas e premiação dos fazendeiros participantes. Os vencedores foram Categoria Holandesa, primeiro lugar, Romeu e Renato. Segundo lugar, Heitor. E terceiro lugar, João Lucas. Categoria Mestiça, primeiro lugar, Romeu e Renato. Segundo lugar, João Lucas. Terceiro lugar, Tarcísio. Categoria Jersey, primeiro lugar, Tarcísio. Segundo lugar, Alice. Terceiro lugar, Carlinho. Os grandes campeões do torneio foram Romeu e Renato. O prefeito Luizinho e o vice-prefeito Sebastião Brás, os vereadores municipais e demais autoridades, marcaram presença e realizaram a entrega dos prêmios e troféus aos participantes do torneio. O frio e a chuva não atrapalharam a animação dos olarienses durante todos os dias de festa. E esse foi o resumo semanal do seu Jornal Panorama. Para mais informações, acesse o nosso site e as nossas redes sociais. Até breve. Tchau, tchau.